tutorial trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou te ensinar como recuperar mensagens apagadas do mensagem do facebook fica comigo até o final para você saber mais esse truque mais essa dica que nós trazemos aqui no canal para vocês mas antes pessoal já deixa o seu like para nos ajudar se é novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder as próximas novidades os próximos truques e as próximas dicas que nós trazemos aqui no canal não se esqueça de ativar o sino pessoal porque o youtube só está notificando as pessoas que deixam like que comentam que compartilham que interagem no vídeo só assim o youtube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai te notificar se que nós postarmos dicas novas truques novos aqui no canal então já deixe sua interação para que seja avisado beleza bom então isso aí bora lá para o vídeo bem pessoal o app que nós vamos usar é esse app WAMR tá já vou deixar mastigadinha aí no jeito para vocês o link para fazer o download tá aí na descrição clica aí você vai baixar gratuitamente pela play store beleza aí pessoal entrando aí no app tá você vai ter que estar dando algumas permissões então você entrou aí você clica aqui em aceitar beleza vai arrumar na página para um lado com o dedo escolhe aqui o mensagem lembrando que esse app que você consegue ver mensagens apagadas do whatsapp do facebook do instagram e de outros aplicativos aí beleza como nosso caso hoje é o mensagem do facebook então você vai marcar aqui o mensagem vai clicar na setinha avançar aqui embaixo beleza clica aqui na setinha vai clicando beleza e aí você vai clicar aqui na opção ativar clica aqui em ativar dá uma permissão clica aqui de novo clica aqui de novo nessa setinha aqui embaixo beleza e aí você clica aqui nesse tique do certo bom beleza pessoal o app já está configurado agora vou fazer um teste tá vou mandar uma mensagem e voltar apagando e vocês vão ver que mesmo apagando a gente consegue recuperar e receber essa mensagem beleza bem pessoal já vou pedir aqui para um amigo mandar uma mensagem teste aqui para mim só para vocês verem beleza ele vai mandar mensagem no mensagem e eu vou receber uma notificação dessa mensagem tá bom ele enviou a mensagem aqui para mim beleza e vai aparecer aqui a notificação na tela do meu celular beleza bom como vocês podem ver ó chegou ó tec tutorial 2019 então seja o que que a king app vai fazer ele vai pegar essas notificações tá e vai copiar as mensagens que chegam tá quando a pessoa te manda uma mensagem seja pelo mensagem seja pelo whatsapp você recebe uma notificação então o que acontece o app vai copiar essa notificação e vai ler a mensagem dessa notificação vai fazer um backup dessa mensagem mesmo que a pessoa pague você vai conseguir ler beleza bom eu vou entrar aqui na conversa beleza entrei aqui na conversa e aqui tá aqui ó tec tutorial 2019 mas suponha que a pessoa vai lá por algum motivo tá foi e apaga essa mensagem e aí você não sabe tá a pessoa foi lá e apagou como vocês podem ver o desapareceu ó Douglas removeu uma mensagem então é isso que acontece a pessoa manda mas ela apaga só que nós temos o pulo do gato nós baixamos lá aqui em app e agora nós vamos ver se aquela mensagem tá aparecendo um lá beleza o que que você vai fazer você vai entrar no app e entrando aqui no app pessoal como vocês podem ver vai aparecer alguns ícones aí de bate-papos ativos tá no mês se você tiver logado vai aparecer essa opção aqui o bate-papo ativo então o que que você vai fazer você vai arrumar e vai procurar aquela mensagem e aí como você pode ver ó Douglas tec tutorial 2019 bem pessoal esse foi o vídeo essa foi a dica espero que tenha te ajudado espero que você tenha gostado de mais esse truque de mais essa dica aqui do canal se você gostou desse vídeo deixa o seu like beleza se você gostou desse vídeo gostou desse truque gostou dessa novidade se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos lembrando que o youtube só notifica pessoas que interagem que comentam que deixam like compartilha porque é só assim o youtube vai entender que você gosta do nosso conteúdo e vai te notificar se que nós postarmos novidades aqui no canal compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais seu facebook no seu whatsapp beleza e qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar vou ficando por aqui é nóis valeu falou